Se o pessoal quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, acessa no Instagram, é isso? Pode acessar lá, Regiane Guerra OF, OF é o presunto que seja do oficial, né? Regiane, vocês têm aqui, foi no ano passado, não foi passado, não foi passado, né? O Felipe fez uma participação, o pai, não sabe, não lembro, lembro disso, né? Ô, Bencias, nesse microfone aí ou nesse? Hã? Nesse microfone aí ou nesse aqui? Ah, que ele lá? Muito bom, olha o Bencio, seu que dói, opa, é sangue, é isso então? Ah, não sei porquê, você falou lá, tá tudo certo já? Regiane, pega nesse microfone, fala pra gente, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua história, Bem-vinda a teu palco, já que se não vai vir à feira de São Cristóvão. Boa tarde, meus amores, é a quinta-feira. Gente, olha só, na minha casa foi de história na fluência. Mais uma coisa que tá aqui, isso. E na pandemia acabou que eu comecei a compor. E hoje eu estou com oito músicas. E hoje eu tô tendo o prazer de estar aqui com vocês, né? E tô tendo essa oportunidade de mostrar mais um trabalho, que é a Música Nova, a Inteligência Artificial. Tá? Essa música é minha. É Jorge Matias. E Cláudia é a vizinha. Tá? O Jorge Matias, ele ganhou cinco sambas de enredo, né? Cara, do Grupo 2. E depois vocês podem também dar uma olhadinha também no trabalho dele. E se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, também tem no YouTube. Virgiana Guerra Oficial. Muito bom. Maravilha. Vou precisar só que você auxilie o nosso maestro ali, na questão, pra liberar o áudio, pra que você possa se apresentar com a gente, né? E é isso, né? Eu acho que toda a trajetória, todo o artista, ele tem que dar o primeiro passo. E tem que ter pessoas pra dar essa oportunidade, pra que dê esse primeiro passo, né? Tem que abrir esse espaço, pra que ela possa apresentar o trabalho, pra que possa acertar com a gente. É, e fora que a gente tem que ter coragem, né? Tá vendo? Eu não tô acostumada a estar aqui no palco, né? Com tanta gente linda me olhando, gente. Opa, aí, pessoal. Pessoal bonito, hein? Aê! Obrigada aí, todo mundo. Quem gostou? Quem gostou? Grita, faz palmas aí. Muito bom, né? É tudo que a gente recebe, o elogio, né? Tá preparado, hein, Moestro? Moestro Messias, preparado. Então, partindo agora, com vocês, aqui no palco, Jássio Novadeiro, cantando ouvindo a sua música autoral, a nossa querida, Rejane Guerra. Uma inteligência artificial. A nossa querida, me contou, me alimentar. A nossa querida, me contou, me alimentar. Como tem pouco pimenta, devora meus poros. Como tem pouco fogueira, derredendo a gente de muito calor. A nossa querida, me contou, é muito mais do que o ambiente é o que o presente. Inteligência artificial. Então, até empreender, é o nosso bem que vem. Não há caridade, o que o outro? Um, e as pessoas, dois, e mais um bem. Vem, garrafa, quero te contar. É o mesmo ter aqui. E quando eu tô pra, vou te achar. Inimiga, nova, ali. Vem, garrafa, quero te contar. É o mesmo ter aqui. E quando eu tô pra, vou te achar. Inimiga, nova, ali. Vem, garrafa, quero te contar. Vem comigo, ó. Com uma clima, me contou, me alimentar. Adora meus poros, com muita forte pimenta. Adora meus poros, com muita forte pimenta. Vem, garrafa, quero te contar. Adora meus poros, com muita forte pimenta. E quando eu tô pra, vou te contar. E quando eu tô pra, vou te contar. Vem, garrafa, quero te contar. Vem, garrafa, quero te contar. E quando eu tô pra, vou te contar. E quando eu tô pra, vou te achar. O que eu tô pra, vou te contar. O que eu tô pra, vou me Bit. A comida, eu tô pra, goba, Rob. Obrigada, obrigada.